Acerca das disposições da Lei nº 5.810, 1994, julgue o item a seguir. A Seguridade Social compreende um conjunto de ações do Estado destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social do servidor e de seus dependentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 166. A Seguridade Social compreende um conjunto de ações do Estado destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social do servidor e de seus dependentes. A.